O fundador da Amazon, Jeff Bezos, vai doar grande parte de sua fortuna em vida. A afirmação foi feita durante uma entrevista concedida à CNN. Bezos respondeu que sim, quando perguntado se planejava doar grande parte de sua riqueza. Esta é a primeira vez que esse bilionário, que já foi o homem mais rico do mundo, assume esse compromisso público. Bezos não assinou a Giving Pledge, uma iniciativa lançada em 2010 pelo investidor Warren Buffett e pelo fundador da Microsoft, Bill Gates, que incentiva milionários a doarem mais da metade de sua riqueza para organizações de caridade. Segundo a agência Bloomberg, Bezos, de 58 anos, tem a quarta maior fortuna do planeta, avaliada em US$ 124 bilhões. Além da Amazon, ele é dono do The Washington Post, da empresa espacial Blue Origin e do Bezos Earth Fund, um fundo para cuidar do planeta que lançou em 2020 e ao qual doou US$ 10 bilhões. A ex-esposa de Bezos, Mackenzie Scott, cuja fortuna é estimada em cerca de US$ 24 bilhões, aderiu à iniciativa de Buffett Gates. Em 2021, ela abalou o mundo da filantropia ao doar US$ 6 bilhões para várias organizações sem restrições de uso ou requisitos associados às suas contribuições.